Então o projeto já está pronto, a gente está pretendendo buscar parceiros para poder desenvolver esse trabalho aqui no bairro. Só que hoje em dia está bem complicado você conseguir essas infraestruturas, porque o nosso campo não tem infraestrutura nenhuma, além dos alambrados, trave e grama. A gente precisa de muita infraestrutura mesmo. E o nosso bairro é um bairro bom, tem bastante atleta, a comunidade participa, como vocês estão mesmo vendo aqui, tem bastante gente em volta do campo, mesmo sem infraestrutura. Então é isso, a gente pretende sim, com a parceria com algum candidato, com alguma empresa, ou até junto mesmo com algum empresário aqui da comunidade, para a gente estar melhorando as infraestruturas do campo, para a gente dar uma condição melhor para todo mundo desenvolver o esporte aqui dentro do campo. Do rico ao pobre é do rico ao pobre. Do rico ao pobre é do rico ao pobre. Do rico ao pobre é do rico ao pobre aí. Do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre. Do rico ao pobre é do rico ao pobre.